Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixar o like antes desse Dragonair virar um grande de um Dragonite Conseguiram? Então você é um mito, comenta aqui em baixo que você é o maior mito de todos, valeu, falows e fui, bom vídeo Pai, comecei, que legal esse jogo pai Tu tá gostando de jogar filho? Aham, tá muito legal, olha, vem cá, vem pelar essa rua aqui pai, essa rua aqui não é perigosa, é o pai Oi, você sabe que essa daqui é a rua da nossa casa né? Aham, o bom é que eu já comprei um monte de pokebola já Com qual dinheiro? Ué, teu cartão tava dando sopa ali? Ah, filho! O que? Você não pode gastar dinheiro meu nos jogos online sem me pedir Você tem um monte de coisa e eu não tenho Mas é porque o dinheiro é meu É seu? É muito errado pegar o cartão do pai escondido, tá me ouvindo? Tá bom, eu prometo que eu nunca mais faço isso, tá? Tá bom Agora você vai ficar sem mesa Ah, eu sou de castigo Nossa, mas pai, nessa rua tem um monte de pokestop e eu esqueci de pegar a pokestop Você esqueceu? Desculpa Um abra, um abra! Um abra, um abra! Um abra lá naquela rua, pera Tem que ir naquela rua, aquela rua aí Beleza, beleza, eu vou pegar, vou conseguir pegar Ah Essa atualização nova onde o abra vai pro outro lugar, vamos lá, vamos pai Vai, agora a gente vai conseguir pegar Vamos, eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir Essa música é mó legal, né? De fundo Ah, não, não quero mais não Não quero, vou rodar essa pokestop aqui, pera, pera Deixa eu rodar e eu rodei Já está bugando Ah, agora eu venho Peguei três pokebolas, e você, pai? Eu peguei cinco Isso, mais pra frente pode ter um ginásio, né? Eu posso escolher meu time Verdade É, e você vai ser do vermelho, né? Vermelho? Olha aqui, eu acabei de capturar O que você capturou? Ah, não Ah, não, pera Se ele capturou, eu abra Eu só tenho o meu inicial Ah, você não fez as raids, não? Não, nem Eu acabei de começar agora, pai Como eu vou fazer mesmo? Ah, eu vou ser o levelzinho baixo O levelzinho baixo Eu não vou te mostrar o pokémon do mais alto Aqui, eu posso escolher meu time agora, pera Se eu escolher Vermelho, 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 vermelho Que beleza Ah, não Você não foi pro time amarelo, né? Foi, é a cor dos meus olhos Hum, só por isso você não vai mais ganhar nada Não vou te mandar mais presente Dê a presente, por favor Não Vai pro meu joinho Não, vou te mandar presente Vai pro meu joinho, fica escutando essa música Não Pokémon Go, vai Pai, vamos fazer o seguinte O que? Sabe, eu aumentei de level Eu tenho o Luri Eu vou colocar Luri aqui Vai aparecer um monte de pokémon bom, acho 3, 2, 1 E vou botar Luri Botei Aê, agora vamos esperar vir, né? O que será que vai aparecer agora de pokémon legal, hein, pai? O que será que vai aparecer? Ai, não Ai, não Eu vou pegar pelo menos Eu tenho, pai Tem que pegar Você não tem o PID, hein, pai? Eu tenho que pegar 25 quilos de PID pra virar um PID 8 Vai Vai Daí Depois vai virar PID 8 Ah, não O RATATÁ? Pai É Tem uma coisa boa pelo menos no RATATÁ, sabia? O que? Ele pode virar DITO, né? Ah, verdade, né? Você sabia que o RATATÁ e o PID podem virar DITO? Eu vi lá numa gameplay da internet Ah, certeza que era minha Você faz gameplay da internet? Claro que eu faço E qual que é o teu canal, pai? Golfinho Gameplay Enfim, vou colocar Não Vou usar o RATATBALL, vai que é DITO, né? Pera aí, vou ver, vou ver Vai, 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 vai Sabe? Ele só vira DITO quando a gente pega e captura ele Quer ver, ó? Pera Pera Aí Capturei Aí, o Trico O Trico Depois dessa atualização Aí, eu vou pegar Eu vou pegar o Trico Ah, não Tomara que ele não Tomara que ele não Ficou Pera Faltava só algumas candy pra você evoluir pra última Ah, o Septyle Ah, não Não, não Ele vai pegar Não, meu pai é muito sortudo Não Eu vou pegar Não Pai Ah, é? Eu vou ficar jogando em casa, então Lá, pelo menos lá em casa tem Pokestop Ah, não O quê? Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Pai Que que Ih, tá agostando tudo do seu Zotra Ball, é? Ai, ai Ai, caramba Tô jogando tudo errado Tô jogando tudo errado Aí 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 Pai Atrás de você, pai Pera Você pegou o ro-ro-ro, nega Você pegou o ro-ro na raid e não me chamou, seu mal Eu não, você tava mó chato, você tava de castigo Só de raiva eu vou convidar todos os meus amigos da escola pra ser extinto e dominar tudo o seu ginásio E não ganhar uma moedinha Ah, é? Vou Tcham O quê? Ué, porra aí, que bonitinho Pai Oi Tá vendo que eu tô aqui? O quê? Então, olha só Eu sei andar, vou pra ir, quer ver? Como? Como? Tá vendo? Tô andando Tô andando Olha eu aqui no meu celularzinho, eu andando Como que você tá fazendo isso? Não, olha minha tela Filho Não, olha minha tela, pai Pera, isso é um fly Não Não é não, deixa eu rodar isso aqui Deixa eu rodar, vou rodar Vai vir um monte de item bom Olha quanto item bom, pai, olha Roda, roda aquele também, roda aquele ali Isso aqui também, ó Olha quanto item Olha quanto item, viu, pai? Eu ia pegar Mas é... O que que você fez? Você destruiu o cenário do jogo, pai? Não Você é seu administrador, pai? Eu sou Então não olha meu celular Peraí, isso foi que ia errar aqui Por que que eu não consigo mais girar pouco stop Por que, por que? Acabei de te dar um permabon Não, não, você não me baniu, né, pai? Não, pai, não Agora Tenta usar seu celular de novo aí Olha, olha Não, 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 não Tá banido, tá banido, tá banido Aperta no seu aplicativo ali do hackzinho Ah, não Ah, não Você me baniu Baniu Seu mal Sabia que você é mal? O celular quebrou? Não, quebrou Já não dá pra jogar Agora eu consigo nem girar pouco stop aqui, ó Nada, 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 nada Eu ia lá pros Estados Unidos pegar a Taurus e você me deixou Pegar aqui as pokebolas aqui Pegar aqui Se acha todo agora O único pokémon de frente que eu tenho é esse aqui Ah, não Ah, não Por que que eu tive que fazer isso? Eu não posso usar fly É proibido usar fly É, não pode E não deve-se usar fly Eu agora aprendi isso Agora eu vou ter que criar uma nova conta Pronto Criei uma nova conta Ah, filho Ah, boa, filhão Agora a gente tem que pegar de novo, né? Tá bom Deixa aqui Vou tirar aqui Vamos girar esse pokestop aqui Que que vai vir aqui Ah, pelo menos eu já escolhi que eu sou extinto Eu vou ser extinto Será que não vai aparecer mais pokémon aqui em volta, pai? Não aparece mais quase? Eu acho que vai, ó Esse aqui eu vou pra capturar esse É a única coisa que dá pra capturar aqui agora Podia aparecer uns Dragonite, né? Imagina, se tivesse Vai Filho, olha pra trás É meu É meu Pikachu! 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 Pikachu, 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 Pikachu Fica, 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 Pikachu Fica Dragonite! Eu acho que é a época de... Aquela época de... Os pokémons... Não! Eu vou gastar minhas pokébolas Vai acabar minhas pokébolas, não Não, não, não Eu tenho que ter Dragonite, pai Dragonite Não Nenhum Dragonite vai ficar na minha pokébola Ah, não Pega os Dragonites, filho Pega os Dragonites, filho Pega os Dragonites, filho Pega, vai, vai, não Pera, vai Agora vai ficar Aê! Pegou o Dragonite, vai! Dragonite! Pegou isso! Dragonite, ele é um Pikachu, pera Aqui, agora vai ficar Vai, eu tenho cinco pokébolas, pai Senão eu vou ficar muito triste, sério Dragonite O Dragonite vai ficar Dragonite vai ficar Ah, Dragonite, Dragonite Pera, eu vou perder todas as pokébolas Se eu perder todas as pokébolas Eu vou vestir na relação do meu rasque Pera, vai, vai Duas pokébolas, vai Fica, 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 fica Não, não Eu vou atualizar o rasque Isso sim Não Pera Você me viu? Vou te balançar Não Eu não consigo girar a porquesta Nova Fortnite Eu nunca mais uso haki na minha vida Sério Eu nunca mais uso haki na minha vida Isso é muito feio Já Eu não vou usar mais Cê me perdoa. Hum, agora eu vou com o meu rovô. Ah, cê é mal. Eu só tenho o Pikachu. Ele só tem 10 de CP. Que? Vou mandar excluírem o seu Pikachu. Não! Eu queria a Dragonite. Acabou.